Olá meus amigos, nós estamos com o Sargento Padia, ele é responsável pelo grupamento da Polícia Militar em Corupá. Agora vocês já viram a matéria, nós acabamos de postar, a Polícia Militar, através até da participação da vítima do Diges, acabou prendendo esse Paulo aí, que é de São Bento do Sul, vocês acompanharam a entrevista dele. Mas a nossa entrevista com o Sargento Padia é para saber como foi a ação da Polícia Militar na prisão do Elton. O Elton, todos já sabem, mais de 40 passagens pela polícia, estava foragido, colocou fogo numa casa, tinha prisão preventiva decretada, mas estava numa localidade de Caminho Pequeno, interior de Corupá. Sargento, como vocês chegaram até o Elton? Uma informação para o delegado, para o responsável da delegacia, o Tony, de que o Elton estava no mato, próximo à casa da Amazilda, onde ele, de vez em quando, para por ali. A gente tinha informação de vários lugares onde ele vinha parando, casas, galpões, e agora eles estão, juntamente com o Tony, foram fazer a averiguação, e deram sorte de encontrar ele no mato. Então, numa casa, ele não estava, ele estava no mato, onde foi cercado o mato, que é uma área não muito grande, foi conseguido fazer o cerco, abordado o indivíduo e flagrado ele. É, ele estava fazendo uma janta, né? É... Preparando uma comida? Eu não tenho essa informação, mas na casa, acho que parecia que tem uma mulher lá, que é irmã, ou não sei o que dele lá, que estava aguardando ele para o sábado vir fazer a refeição. Certamente, ele fazia a refeição na casa, depois voltava para o mato, certo, voltava de novo para o mato, sei lá. E é uma região que ele conhece bastante, né? Sim, mora quase praticamente todo o tempo ali. Agora, a polícia trabalhou bastante para chegar à captura do Elton, né? É, houve várias denúncias, a comunidade passou muitas informações, ajudou muito a polícia militar e o civil na captura desse indivíduo aí. Sem isso, certamente, não era possível nós sozinhos chegar à prisão desse indivíduo. Então, isso confirma como que é importante a participação da comunidade. É claro que todo mundo conhece a história, é um indivíduo que praticou inúmeros delitos aqui em Curupá e que, para nós, é uma grande situação poder tirar esse indivíduo aí do convívio social. Com a capivara que ele tem, com os antecedentes, os processos inquéritos em andamento, deve ficar um bom tempo lá no presídio regional, né? Olha, a gente espera que sim. A gente espera que sim. Hoje foi feita nova diligência no local, foi encontrada uma moto que estava na pós dele, que também foi escondida, que ontem à noite passou desperseguido. E tem mais algumas coisas aí relacionadas aos últimos furtos que ele andou praticando na região. Só para a gente finalizar, quando os policiais abordaram ele, lembra o nome dos policiais? Foi o policial civil Tony, com o Sérgio Sabes e o Cabo Maio, com a Polícia Militar. Ele chegou a reagir ou não? Não deu tempo. Houve uma discussão rápida ali da Polícia Militar, que ele não esperava. Quando ele viu, foi surpreendido, não teve o que ir de correr. Obrigado, Sargento Padre, acomodante do grupamento da Polícia Militar. Portanto, está aí a história contada detalhadamente, como que o Elton foi preso. E o outro rapaz que já continua, está aqui na Delegacia de Polícia e, claro, vai ser recolhido ao presídio regional. Repórter Tim Francisco. Obrigado. 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 Obrigado.